Hoje eu tenho 43 anos de idade. Eu nasci e cresci dentro de uma família extremamente rígida, com a religião. Meu pai até pastor. Muitas das vezes eu tinha que viver dentro daquele sistema rígido. Mas eu sempre quis ter a minha personalidade, o meu jeito de ser, fazer as minhas escolhas independente dos meus pais. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu me apaixonei por um rapazinho. Ele era a coisa mais linda do mundo. E ele também estava interessado por mim. Mas, óbvio, os meus pais não iam deixar eu me relacionar com ele. Então, eu não podia ter um relacionamento. Mas, a gente, digamos, estava esperando uma outra. E ele era o meu grande amor. Eu vivia pensando em como seria o nosso futuro, como seria nós dois juntos. Eu amava ele demais. E eu era assim... Na época, eu era um pouco descuidada. Eu era mais feinha, mais desarrumada. E ele era um jovem rapaz muito bonito, sabe? Com sorriso lindo. E, inclusive, os meus pais sempre falavam que a gente não ia dar certo por conta dessa diferença de beleza. E me magoava bastante o fato dos meus pais não acreditarem que eu poderia ter potencial de me relacionar com alguém aparentemente bonito. Mas, enfim, ele sempre foi o meu amor independente da aparência. Eu gostava do coração que ele tinha e como ele me tratava. O tempo foi passando. E, nessa mesma época, tinha um rapaz que era apaixonado por mim. Sempre que ele me via, ele me tratava bem. Ele puxava assunto. Ele perguntava por mim onde ia. Sempre que ele me via, às vezes, ele queria me dar um mimo ou algo do tipo. Mesmo eu com o meu amor, né? E eu chamava ele de doidinho. Porque eu achava ele meio doidinho. O jeito que ele falava comigo. O jeito que ele queria estar perto de mim. Digamos, como ele gostava mesmo de ficar ao meu lado. Até que um dia era carnaval. Pensa, pra quem é cristal, a gente nem curte o carnaval. E eu vi o meu amor se esfregando com outra no jardim. E eu fiquei muito decepcionada. Eu já tinha feito meus 15 anos de idade. E, obviamente, o meu modo defesa foi ir atrás do rapaz que ficava em cima de mim. Que era apaixonado por mim. E aí eu acabei beijando esse rapaz. E quando eu me envolvi com ele, ele ficou mais apegado ainda. O que acontece? Que ele, sim, os meus pais aprovariam o relacionamento. E como na minha família sempre foi o sistema de casar virgem. Eu era virgem nessa época. Sempre me guardei pro meu marido. Nós fomos nos envolvendo. Zero amor da minha parte. Eu não conseguia sentir nada por ele. Mas eu gostava de como ele gostava de mim. Eu gostava de como ele me tratava. Então, eu aceitava toda aquela situação. Até porque os meus pais também gostavam dele. E isso tinha um peso pra mim. O que aconteceu? É que ele me pediu em casamento. E eu aceitei. Primeiro, eu pensei que eu ia ficar livre dos meus pais. E poder ser mais independente. Ser mais dona de mim. Porque eu não tinha muito isso dentro de casa. Então, pra mim, casar seria bom pra isso. Eu, querendo ou não, era virgem. Então, eu acreditava que ao perder a virgindade com esse homem, eu conseguiria passar a amá-lo. Eu conseguiria passar a querer estar ao lado dele. E a ver ele no meu futuro de verdade, de coração. E eu acreditava que esse era o melhor. Porque, ai, os meus pais eram muito chatos comigo. E eu acredito que, mais pra fugir deles, eu aceitei toda essa situação. E aquele negócio, né? E daí que eu tô casando com o João amando o José. Era mais ou menos isso. Eu meio que ignorei totalmente esse sentimento. Acreditei que o meu amor, ele não era pra ser o meu amor. Porque, senão, ele não tinha feito o que fez comigo. E me casei. Me casei. E quanto foi pra eu perder a minha virgindade com ele? Foi horrível. Foi uma das piores experiências e sensações da minha vida. Meio que ele não tinha cuidado. Ele não tinha carinho. Ele também não tinha experiência. Mas, pela falta de experiência dele. Pela falta de carinho dele. Ele fazia as coisas com um pouco mais de força. Um pouco mais de brutalidade. E isso começou a me dar pequenos traumas. Eu não sentia prazer pra estar com ele. Mas eu fazia porque ele queria. Então, eu vivi em prol de fazer algo por ele. Eu era só uma menina de 15 anos de idade tentando ser uma mulher adulta. Acabei engravidando. Tive um filho desse rapaz. E vivi com ele até os meus 23 anos de idade. Quando eu fiz 23 anos de idade, Eu já não tava mais suportando aquela situação. Eu não aguentava olhar pra cara dele. Eu não aguentava ver. Eu não queria que ele me tocasse. E eu sabia que aquilo tava me fazendo muito mal. Eu já era mulher. Já era madura. Eu já não precisava mais voltar pra casa dos meus pais. Eu já não precisava mais aceitar aquela situação. Então, eu decidi me separar. E aí, foi eu. Morava no interior de Minas Gerais. E me tornei uma mãe solteira cuidando de uma criança. Sozinha. Mas, pra mim, isso era mais paz do que viver num relacionamento como era. Até que, um dia, mais ou menos, quase dois anos depois dessa minha separação, Um dia, o meu amor, aquele do começo da história. Ele tinha se mudado pro Rio de Janeiro. E acabou que ele separou da esposa e voltou pro interior de Minas, pro mesmo lugar que eu. E aí, nós nos encontramos. E ali, eu tive a oportunidade de conhecer ele na minha versão mulher e ele na versão homem dele. E pela primeira vez, eu realmente senti o que era prazer. Eu senti o que era ser tocada. A sensação positiva de ser desejada. O que é o amor. O que é a essência do amor. O que é o prazer. O que é uma relação. O que é uma conexão entre um homem e uma mulher. Sexualmente falando. Porque, sentimentalmente falando, eu já senti isso por ele. Mas, eu não sabia como era isso dentro do ato sexual. E eu descobri isso da pior forma possível. Perdendo minha virgindade com alguém que não teve um pingo de cuidado comigo. Agindo totalmente na imaturidade, na inocência. E os meus pais ainda me direcionaram pra esse caminho. Depois que eu me tornei adulta, que eu vi que a falta de diálogo, de direcionamento, de preparação. A mentalidade é muito importante ser estruturada dentro de casa. Pelo pai, pela mãe. Porque eu passei por muita situação que poderia ter me traumatizado. Ainda bem que, até hoje, eu tô com o grande amor da minha vida. A gente tá com mais de 40 anos de idade. A gente se diverte como se nós fôssemos dois jovens. E eu sou muito feliz de estar com a pessoa assim. Mas, eu sempre conto essa história pra dizer que, muitas das vezes, você se guardar pra um momento especial. Esse momento especial precisa ser seu. Ele não pode ser de outra pessoa. A virgindade, ela é sua. Então, você que tem que ditar as regras, por mais inocente e inexperiente que você seja. E a pessoa que você escolhe fazer isso com você, tem que ser alguém que respeite o seu ponto de vista. Que respeite como você quer fazer isso. Que respeite o seu tempo e o seu limite. Não adianta você querer fugir de casa e casar pra poder se livrar dos seus pais. Porque esse caminho também me levou a um sofrimento. E não adianta você acreditar que você vai perder sua virgindade com alguém. E vai amar essa pessoa depois de perder sua virgindade. Que pode ser que você tenha uma experiência como a minha. Eu não tô dizendo pra vocês não casarem virgens. Tô dizendo pra vocês que, muitas das vezes, você pode escolher como você faz isso. Não precisa de ser depois do casamento. Você pode fazer isso antes. Até porque você vai evitar trauma, você vai evitar filho, você vai evitar divórcio, você vai evitar separação. Muitas coisas podem ser evitadas. Porque a gente não conhece o ato sexual até que ele seja realmente habituado. Eu sou a minha cat, hoje eu trouxe essa história pra vocês. Dentro da minha família, dentro da minha casa, meu pai sempre falou sobre educação sexual comigo. Lembrando que educação sexual não é ensinar o sexo pro seu filho, e sim ensinar sobre o corpo. E cada fase, de cada etapa, de cada idade, você vai acrescentando o diálogo que é apropriado pra ele. Você vai usar uma linguagem apropriada pra você falar com o seu filho. Então, é muito importante você ter esse direcionamento. Muitas das vezes, as pessoas da igreja acreditam que o casamento virgem, o casamento com aquela pessoa, vai ser o melhor caminho. Mas o melhor caminho mesmo é você. Você e a pessoa que está do seu lado decidir se é isso que vocês querem. Dentro do propósito do que vocês desejam pro coração de vocês. Porque, gente, essa não é a primeira história, provavelmente não vai ser a última história, de pessoas que acabam tendo casamentos virgens, e depois se decepciona, e casa porque os pais querem, casa pra ter a aprovação dos pais, casa porque o outro quer, e faz porque o outro quer. E o eu, você mesmo, vai ficando pra depois, vai ficando pra depois. E muitas das vezes, esse depois vem regado de uma bagagem, como dessa mulher, por exemplo, que veio com filho, né? Que veio com traumas. Então, é muito importante você ter essa preparação. E o outro ponto dessa história, que eu falo muito da minha mentoria, o Despertar da Borboleta, é exatamente essa necessidade que as jovens têm de querer se relacionar com o homem pra sair e fugir dos pais. Acreditando que quando ela sai da casa dela, onde ela tem comodidade e conforto, e vai pra casa de um outro alguém, onde não é a casa dela, e ela não pode se sentir dona dali, ela vai sofrer alguns maltratos e algumas humilhações. Porque muitas das vezes, essa atitude, ela vem regada de maturidade. Muitas das vezes, você não sabe se comportar dentro da sua própria casa, então você não vai conseguir se comportar na casa das outras pessoas. Então, muitas das vezes, as pessoas saem de um ambiente, onde é um ambiente que o pai e a mãe têm essa rigidez, pra fugir e acaba se relacionando com pessoas que vai te trazer traumas, bloqueios, como traição, gravidez, agressão, né? Tudo isso pode te carregar de uma bagagem infelizmente negativa. Mas, pra tudo existe cura, pra tudo existe um propósito, a gente revive as nossas experiências, porque elas precisam de ser vividas, a gente tem o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas, e consequentemente, a gente colhe tudo que a gente plantou, e tá tudo bem, desde que você olhe pra frente, você consiga ver o lado positivo da situação, você consiga ressignificar aquele momento, aquele trauma, aquele bloqueio, consiga perdoar a você mesmo e as pessoas em volta de você, e eu pego na sua mão, eu te ajudo nesse processo de cura, tem o Despertar da Borboleta, que é incrível, tem o feedback maravilhoso de pessoas que têm ajudado a se curar com essa mentoria, o link vai estar na descrição, me manda sua história também no meu site, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.